O que deixar a glória está por nascer? O que viver tão pobre, aquele que é bem, o que curar doentes e fazer o céu ver a luz do Criador. Por mim resplandeceu, Jesus por mim sofreu, por mim morreu, por mim perdeu seu sangue e uma luz. Jesus aqui chegou e se unirou, seu nome é o Pai, pois foi por mim. Por que passar a noite, o jardim e oração? Por que tão guiado, sofrer a praia?